Você ainda usa a tornozeleira eletrônica? Você se incomoda se eu pedir para você mostrar? Não, não me incomodo, não. Em que perna você usa? Eu uso ela aqui na perna esquerda. Então, aqui eu coloco um lencinho. Você põe sempre o lencinho? Então, Mariana, eu coloco o lencinho porque, assim, quando eu saio na rua e, às vezes, eu quero usar um vestido, uma saia, alguma coisa assim, eu não quero afrontar as pessoas. Ah, você usa para as pessoas não se sentirem incomodadas com a sua tornozeleira? Não, eu não me sinto incomodada, entendeu? Mas, assim, às vezes, a pessoa, uma amiga minha que está comigo, pode ser que alguém me afronte. Eu não quero afrontar a pessoa que está ao meu lado. Então, eu uso um lencinho que fica até bonitinho. Estava bem bonitinho. Deixa eu ver. E tem bateria? Então, todo mundo pergunta isso. Eu durmo na bateria, eu durmo na tomada. Você dorme plugada? Eu durmo plugada. Então, eu coloco a bateria aqui, o carregador aqui, durmo, ok? Então, aqui, você está vendo, ela está verdinha, então, quer dizer que eu estou sendo monitorada. E quando ela dá azulzinho, então, eu tenho que ir para um lugar onde tem sinal. E aí, quando dá vermelhinho, é porque a bateria está acabando. E as pessoas perguntam, mas você pode tirar para tomar banho? Não, eu não posso tirar para tomar banho, porque não pode tirar. Não pode molhar? Pode molhar. E pode mergulhar. É uma vida normal. É melhor usar a tornozeleira do que ficar presa em regime fechado. Então, no início, me incomodou. Claro, porque uma coisa que é igual, por exemplo, quando a gente faz cirurgia plástica e usa aquela cinta, incomoda. Não sei, ainda não fiz, mas quando eu fizer, eu te convido. Não, eu já fiz, entendeu? Então, incomoda, mas depois do quinto dia, sexto dia, você faz parte do... vai fazendo parte, entendeu? Depois, quando você tira, até se sente falta. Eu não vou sentir falta. Você é uma pessoa vaidosa, não é? Eu sou uma pessoa vaidosa. Eu acho que foi por isso que conseguiram te convencer a fazer as fotos produzidas para aquela matéria. Então, na verdade, aquelas fotos, o jornalista, ele me prometeu, e não deu, o meu book de 50 anos. Ele falou para mim, olha, vamos fazer umas fotos mais produzidas, que como você vai fazer 50 anos, então, a gente vai te presentear com um book. E até hoje eu estou esperando. Não, você foi muito ingênua, porque você está fazendo uma matéria para a revista Veja e tira a foto mais produzida. Você acha que ele não vai usar na matéria? Claro que vai. Mariana, eu acreditei naquilo que ele falou. Então, eu era doleira, então, as pessoas, quando eu falava que eu ia fazer uma operação, está certo? Eu fazia. E aquela pessoa me entregava mil, milhões, na minha mão, e nunca, nunca sumiu. Nunca faltou um real. E, mesmo embora, muitas vezes, eu tivesse problemas de assalto, de contas bloqueadas, nunca nenhum cliente deixou de receber. Então, eu acreditei no que ele falou. O fato dele cumprir ou não, aí já é um problema dele. Eu acreditei. Você tem um lado meio ingênuo, então, de confiar demais nas pessoas. Você foi ingênua em confiar demais no Alberto Youssef? Ingênua? Não, eu estava apaixonada. Então, eu acho que... Quem não é ingênua, não é? Durante a paixão. Nelma? Pois não. Por que você decidiu postar de novo a foto? Porque a foto tinha sido publicada na revista, o jornalista fez a promessa que fez, enfim. Mas por que você decidiu usar novamente essa foto agora, nessa semana, na rede social? É uma afronta? Porque falaram, ela está afrontando. Não, de forma alguma. Eu tenho um grupo de amigas, e nós resolvemos fazer um bazar do desapego. E você está vendendo esse chanel? Olha, eu estou vendendo. Se alguém quiser comprar, eu vendo. E, justamente, nós fizemos um grupo do Desapega Pega, e esse dinheiro é para ser revertido, pelo menos na minha parte, para um asilo, uma casa de dez velhinhas em Botuporanga, no interior de São Paulo, onde essas velhinhas vivem do recurso da comunidade. Então, foi por isso que eu fiz. E, assim, falando para minhas amigas, tem um chanel aqui e tem um valentino. Quem dá mais, vamos... Você está vendendo o valentino também? Vendo, claro. A gente vê só um pedacinho, mas é um vestido vermelho. É um vestido vermelho. Você não imaginou que as pessoas pudessem, novamente, associar isso como uma espécie de ostentação? Como se você estivesse nem aí para o resto das pessoas do país? Não, porque, assim, eu não me considero uma pessoa que ostento. Eu sempre trabalhei muito para adquirir as coisas que eu adquiri. e não sei se isso é ostentar. Então, as pessoas que trabalham ostentam? Não sei. Você prefere usar a tornozeleira, mas poder usar um chanel ou andar de chinelo e sem tornozeleira? Eu prefiro usar... Eu prefiro andar de chinelo, entendeu? E ser livre, claro. O que adianta você ter milhões e estar preso? Por exemplo, governadores, ex-governadores, ministros, empresários que foram presos quando estavam ali na cela, na carceragem da Polícia Federal comigo, ele era uma pessoa como eu, como a pessoa que, sei lá, assaltou a Caixa Econômica Federal. Então, tem uma história muito bacana do Natal de 2015, na carceragem da Polícia Federal. Posso contar? Pode. Então, essa história foi o meu segundo Natal, na carceragem. E estava o Alberto Youssef, Pedro Correia, Seu Bunlay, eu, e uma outra pessoa, Paulo, que não tinha nada a ver com a Lava Jato, mas uma outra pessoa, não me recordo. Enfim, e nós fizemos uma confraternização de Natal, claro, Natal, vamos confraternizar. E nós éramos, quem cuidava da gente eram agentes, agentes federais de presídio de segurança máxima. Então, eles ficavam, de três em três meses, havia um rodízio. E nessa época, eu me recordo, estava o agente Machado. Pensa no homem chato. Pensa no homem crica, era o agente Machado, com todo o respeito. Mas foi incrível, porque não tinha jeito, não tinha como a gente não se afeiçoar. Eles conosco e a gente com eles. Enfim, esse Natal, nós fizemos a confraternização, o senhor Newton Inchi, o japonês da Lava Jato, um homem que merece todo o meu respeito, ele permitiu que as nossas famílias trouxessem comida, embora fosse divulgado diferente, mas, para não falar, o preso vai comer coisa boa, mas, gente, comida, comida, né? Enfim, no meio dessa confraternização, nós éramos também vigiados 24 horas por câmeras. O que aconteceu? Naquele momento, o agente Machado fazendo a... falando, né? Sobre toda aquela confraternização e ele contando depois pra gente, né? Que ele tinha um celular e ele poderia fotografar aquilo, né? Porque ele estava vivendo um momento histórico, né? Um doleiro, preso, uma doleira, um político, o amigo do Lula, aquela coisa toda, então ele queria fotografar. Mas, naquele momento, além dele não poder, obviamente, né? Ele lembrou de uma história bonita que ele contava de um jornalista que ele tinha que... que o trabalho dele era fazer... entrevistar um fotógrafo, né? Que ia fotografar um urso no Himalaia e ele foi atrás do fotógrafo e tal e quando ele conseguiu achar o fotógrafo e o fotógrafo estar diante do urso branco, né? O fotógrafo mirou bem o urso e não fotografou. Não fotografou. Então, o jornalista perguntou, né? Por que ele não tinha feito aquilo? E ele disse, eu não fiz isso porque a beleza não precisa de plateia. Então, o que isso quer dizer? Aquela confraternização, naquele momento, não era eu, a doleira, né? Alberto, o delator, o Pedro Coelho. Nós éramos o quê? Seres humanos, né? Convivendo ali, no mesmo padrão, com... cada um com o seu problema, com a sua dor, né? cada um com a sua família lá fora. Então, é isso, Mariana. Ele estava vendo a dimensão humana. A dimensão humana, né? Que é isso que eu acredito que algumas pessoas que escrevem, né? Tiraram ali, ladra, etc., etc. Assim, elas não sabem o que eu passei. Elas não sabem o que eu fiz. e elas não sabem o que, de fato, é. É difícil. É difícil enxergar a dimensão humana no Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro. Sim, sim, mas... Sérgio Cabral, eu estou falando de mim. Sérgio Cabral, ele responde por ele, eu estou falando de mim. Então, eu não fui... Eu não fui eleita governadora. Eu não fui eleita pelo povo para estar defendendo um Estado e eu não roubei um Estado. Eu não saqueei um Estado. Eu não roubei merenda. Não, pelo contrário. Então, hoje, ele está num presídio, se ele tem regalias ou não tem regalias, mas ele está vivendo o quê? Aquilo que ele fez. E ele foi condenado, está com 234 anos, ele tem que viver mais ou menos umas... Sei lá, bastante vidas para isso. Então, isso eu considero o crime pesado, porque isso é pior que o homicídio. Desculpa. Porque você está matando, está matando, a educação está matando. Então, isso para mim é pior que um homicídio. o que é um homicídio. Obrigado.